Qual foi o pior evento que nós já tivemos no Dead by Daylight? Eu vi que tinha bastante gente me dizendo que esse último evento da lua sangrenta estava uma bosta. Pois aparentemente a oferenda mais esperada estava causando um bug terrível e aparentemente tudo foi feito às pressas. Então eu fui no fundo do baú para buscar os eventos passados para a gente poder comparar e saber de uma vez por todas qual realmente foi o pior deles. Primeiro a gente tem que fazer uma distinção no que são os eventos, pois nós temos dois tipos deles. Nós temos os eventos sazonais que são macro eventos que acontecem anualmente por duas ou três semanas. Geralmente o mapa fica todo estilizado com novos banners, telas de carregamento, cosméticos e até os mapas às vezes ficam bem periquitadinhos. Nas melhores versões desses eventos nós temos alguns tipos de progressão para ganhar cosméticos, modificações na gameplay e até oferendas de multiplicar blood points. Aliás, para mim esses são os três diferenciais para termos um evento bom, como foi o baile de máscaras, por exemplo. E nós também temos os mini eventos, que podem ocorrer várias vezes no mesmo ano e geralmente eles duram uma semana mais ou menos. Eles podem trazer multiplicadores de blood points, fragmentos do passe ou XP, mas normalmente não tem mudanças na gameplay. E como não dá nem para comparar os mini eventos com os maiores, a gente vai se focar nos maiores. Para mim um exemplo de evento perfeito foi o aniversário de 7 anos do DBD, que teve o baile de máscaras pela segunda vez. Quatro semanas antes dele já teve um pré-evento com bônus de blood points, XP, fragmentos do passe, bônus de login diários. E na sua última semana ainda teve um evento da comunidade com desconto de skins e mais bônus ainda. Isso porque o evento oficial, ele nem tinha começado ainda. E quando ele começou, já veio pedrada com desconto de 25% no santuário, que resetava todos os dias para você pegar perks que demorariam demais para você pegar de uma forma convencional. Todo dia tinha recompensas de login diário, com boa parte delas sendo fragmentos iridescentes, o que é raro. Ao invés desse evento ter um passe onde você ia liberar skins, como todo outro evento genérico, nesse você desbloqueava as várias máscaras através de uma interação dentro do jogo. Melhor ainda, essa interação, ela te dava uma espécie de super poder. Na primeira versão do baile de máscaras, que foi no ano anterior, o convite te dava um bônus de velocidade, o que já era bem divertido. Mas a segunda versão desse evento foi bem mais ambiciosa. O mini-evento, ele funcionava assim. Você podia acumular até dois convites e dava para canalizá-los em vários poderes que só poderiam ser utilizados durante a perseguição. De sobrevivente, você poderia conjurar uma pallet não reutilizável, do nada, que só funcionava caso você desse stun no killer. Ou você poderia fechar uma janela para o assassino não conseguir te seguir. Agora de killer, você poderia utilizar o convite para quebrar uma pallet derrubada, para se recuperar mais rápido de um atordoamento e para ganhar o poder de insta-down por alguns segundos. Dos minigames de todos os eventos que eu já vi, essa teve a gameplay mais divertida de longe, pelo menos para mim. Os dois lados receberam armas fortes e isso meio que balanceou o evento. Aliás, quando o minigame é divertido, foda-se o balanceamento. E já que era temporário mesmo, meio que foda-se. E é claro que o aniversário não poderia ser comemorado sem bolo, que te dava um bônus de 107% de blood points e liberava a aura dos convites. Evento 10 barra 10. E no quesito diversão, eu não posso ignorar o evento que não teve todos os fatores importantes para ser um bom evento. Mas ainda assim, ele merece estar no Mount Rushmore deles. Eu tô falando do Lights Out, bicho, que acabou de acabar um tempinho atrás. Beleza, ele não teve bônus de duplo XP ou ao menos de blood points. Mas ele até que teve um passe legal para quem curte grindar por charmes e skins. E principalmente, ele teve a primeira vez que a Behavior flertou sério com um novo modo de jogo. Que por mais que ele não fosse exatamente o que Geralt tava esperando, ele entregou demais. Na minha opinião, é claro. Pra quem perdeu o evento, o Lights Out era um game mode temporário com apenas 4 mapas. Ormond, Larys, Yamaoka e Shatter Square. Mas ele tinha um twist. O mapa inteiro, ele ia ficar mais escuro do que com o poder da draga. Aliás, se você utilizasse a draga nesse evento, ficaria mais escuro do que o mais escuro que o poder da draga. É tipo o doce mais doce que o doce batata doce. E pra finalizar, você não podia levar nada pra partida. Perks, itens, nada. Mas pra compensar, você teria um número imenso de baús pelo mapa pra achar algum item. Foi uma experiência muito legal. Era muito gostoso jogar de Killer e de SWF. E eu acredito que a Behavior deveria continuar nessa vibe. Eu não vou nem falar sobre o Survival Solo, porque você sabe que Survival Solo sempre mama. Independente do modo de jogo. Uma curiosidade desse modo de jogo é que o nome dele nos arquivos é apenas Dead by Daylight. É Vento 10 barra 10. Outro grande evento que é muito esperado todo ano é o Halloween. E com o passar dos anos, a gente teve várias versões dele. A minha favorita é a de 2018 e a de 2019. Pois naquela época, a gente teve uma mecânica de Vial de Nectar. Onde você interagia com plantas de blight pelo mapa e ia pegando soro pútrido. Que basicamente era uma moedinha pra trocar por roupinhas. Eu lembro de jogar nessa época e achar essa mecânica uma forma muito foda de desbloquear cosméticos. Eu prefiro muito mais esse tipo de interação do que ter que fazer várias missões aleatórias pra ganhar skins. E falando em skins, as desse evento eram muito fodas. O que ficou mais e mais raro de acontecer com o passar do tempo. Pois o Machiocotei precisa do seu dinheiro para manter os servidores de pé. Pois é. Esses eventos são notórios por terem a sua própria versão da Flashlight, Biribinha e Kit Médico. Eu adoro os itens de evento. Por algum motivo, eles são divertidos pra mim. Aliás, boa parte da loja do blight, ela é provinda desse evento. E nós temos até menção a Vigo, que até hoje nós não sabemos quem exatamente ele é. A versão de 2019 do Halloween, ela teve uma vantagem de você poder pegar skins de coleção desse ano e do ano passado. O que é sempre bom. A única coisa mais ou menos desses dois eventos é a oferenda. Que ao invés de te dar multiplicador de blood points, ele te dá a bundinha. Não pera, ele te dá bônus de BP para fazer geradores de evento e colocar sobrevivente nos ganchos especiais. Que é aquela mecânica que eu acho que começou no evento de Howling Grounds. É, eu não sou fã dessa mecânica de só fazer gem e botar gente no gancho, cara. Outra versão mais atual do Halloween que eu já não gosto tanto é a de 2023. O diferencial dele era um minigame que você coletava energia pra ir pro vazio. Que era como se fosse outra dimensão. Lá o sobrevivente ficava exausto e o killer não podia utilizar o seu poder. Caso o sobrevivente conseguisse liberar um alma penada de ir lá, ele ficaria com efeito de serenidade, com efeito de invulnerabilidade e bônus de velocidade de ações por 30 segundos. Foi legal a Behavior tentar lançar algo novo e diferente, mas meio que quebrou as partidas de uma forma ruim. O flow da partida ficou meio bizarro. Primeiro, pois os killers não queriam perder o seu precioso tempo dentro do vazio. E segundo, porque os seus amigos solo ficariam um tempo demais escondidos no vazio sem fazer nada. Então eu não acho que funcionou muito bem não. Depois do Halloween de 2019, virou moda ter um passe apenas pro evento e por algum motivo a mágica foi morrendo no meio do caminho. Cara, eu sou o Odisco. Eu prefiro pegar o pus na flor radioativa dentro da partida até que eu ganhe moedinho suficiente pra trocar por skins. Do que fazer uma missão de Stano Killer que eu tinha que utilizar Smash Hit 3 vezes na mesma partida. Eu não gosto dessas missões, cara. O Halloween de 2023 fica uma nota 8 de 10 pra mim e a versão de 2019 e 2018 ficam com 9 de 10 pra mim. E aí vem o evento polêmico que todo mundo tava dizendo ser o pior de todos os tempos. O Blood Moon de 2024. Antes dele vir, a Behavior marketou o evento como se ele fosse a melhor maneira de ganhar Blood Points 2024 atualizado. Simplesmente o melhor evento pra ganhar BPs. Porém, similar ao marketing do desconhecido, a Behavior prometeu uma coisa e entregou outra. Ao invés de uma chuva de BPs, a gente ia receber no máximo 400% de bônus se a comunidade inteira conseguisse bater a meta. Ou seja, talvez no último dia de evento fosse cumprida a promessa de chuva de BPs. Mas não acaba por aí não. O item novo de evento, ele tava com um multiplicador de 0 para Blood Points. Ou seja, se alguém usasse serpentinas ou bolos de evento, eles não iam funcionar. Pois o novo item, ele anulava qualquer multiplicador de Blood Points. Olha, a gente sabe que é normal algumas coisas virem bugadas, principalmente se vier da Behavior. Mas vacilar na parte mais esperada do evento, que é no caso os Blood Points, é um erro crítico. Depois de alguns dias bugado, esse problema já foi resolvido e o bônus de BP do evento, ele voltou com BPs duplicados. O que eu diria que é a definição de um passo pra trás e 300 mil Blood Points pra frente. Outra reclamação pertinente dos jogadores foi sobre o modificador de gameplay de evento. Pois é, pra quem não sabe, basicamente você poderia passar por tacinhas de sangue para coletá-las. E assim você poderia criar um círculo semi-satânico de sangue em áreas estratégicas do mapa. Ações performadas dentro desse círculo te dão Blood Points extras. Além de modificações na gameplay, como permitiu que ele te dê um golpe mais longo, como se ele tivesse Coup de Gra. E por sobrevivência, deixavam seus gemidos mais quietos, além das suas poças de sangue desaparecerem mais rápido. Mas onde é que está o problema, Profits? Bem, chablauzinho, além do pessoal não ter gostado de tomar hits longos e não terem gostado nem um pouquinho de só ter ganhado meio Iron Will no lado do sobrevivente, eu escutei muita gente reclamando que as áreas onde você poderia colocar os círculos de bônus, elas não eram bem planejadas. Muitas vezes, apenas uma pessoa fazendo gerador vai receber aquele bônus de BP do evento. Isso porque a bochinha do círculo só pega um lado do gem. Mas uma forma fácil de corrigir isso seria deixando você escolher onde deixar o círculo. Se eles conseguem fazer a mecânica de Toretta do Alien, eles conseguem fazer a gente deixar esse círculo em qualquer lugar. Aí, dessa forma, você colocaria o círculo perto dos geradores que você quer fazer e pronto. Outra reclamação pertinente da galera foi o fato do evento ser muito vermelho mesmo. Gerador, gancho e poças de sangue flutuantes da mesma cor das pegadas dos sobreviventes é uma perturbaçãozinha chata para a gameplay de Killer. Eu arrisco dizer que foi proposital, já que isso deixa o bônus dos sobreviventes um pouquinho mais útil. Mas mesmo que fosse proposital, eu não acho que foi uma boa ideia não. Talvez utilizar um DH antigo, que é aquele purinho que a gente dava para frente, seria uma boa forma de calterar o hit longo dos killers. Pessoalmente, hoje em dia, eu tenho a resolução para esses mapas vermelhos demais. Eu só desligo meu filtro e fica mais ou menos jogável. Para quem não gostou muito dessa saturação do vermelho, talvez remover o reshade durante o evento seja uma boa ideia. Agora, no caso do mapa do Burgo, eu acredito que só um exorcista para salvar mesmo, bicho. De resto, o evento parece bem legal. Ele dá blood points extra, ele tem uma moeda própria para quem curte grindar, ele tem um passe próprio para você desbloquear as skins bonitinhas. Ele tem um novo item interessante, o que é legal, pois faz muito tempo que eu não uso mapas e eu gosto que eles ao menos tentaram coisas novas na gameplay do jogo. Considerando que o pessoal ficou meio decepcionado no começo do evento e com a gameplay dele. Dá para entender porque geral está falando que é o pior evento que nós já tivemos. Mas, considerando que é um evento novo, que não faz parte da rotação, ou seja, é uma coisa extra que nós ganhamos. Além deles terem resolvido o maior bug que tinha, ainda não deve ser o pior evento que nós tivemos. Eu daria uma nota 7, vai. Um bom exemplo de evento meio fuleiragem, não me leve a mal. É aquele evento Scorching Hot Summer Barbecue. Ele foi legal em 2018, porque era novidade. Naquela época os eventos eram muito mais simples. E quando ele foi anunciado que ia voltar, depois de 5 anos, deu uma nostalgia gostosa, eu não vou negar. O problema é que quando ele veio, ele não teve muitos upgrades da primeira versão. Foi legal ver os sucos em cima dos geradores e os ganchos fritando sobre eventos. Mas isso tem quase todo evento, cara. Gerador personalizado e gancho personalizado é o mínimo que a gente recebe todo evento. E eu acho que nem é uma coisa que eles deveriam focar tanto. Não teve modificação na gameplay, o bônus de login diário era meio paia, não tinha blood rush ou alguma coisa para dar blood points mais rápido. Basicamente, a melhor coisa que eles tinham eram duas skins que você poderia ganhar fazendo o passo do evento. A oferenda do Hot Summer novo foi a mesma de 2019, que funcionava dando blood points ao enganchar e ao fazer gerador. O que eu acho meio paia, pois meio que te força a ruxar o objetivo. Eu prefiro eventos que te tiram um pouquinho daquele foco padrão do game e adicionam algo novo para fazer. De preferência, com um modificador na gameplay também. Muito obrigado, Matiu Cotê. A melhor parte desse evento aí foi a nostalgia e o fato de que era um evento extra. Então, na época, eu ficava até meio assim de falar mal dele. Parecia que era reclamar de cavalo dado, né cara? E meio que é mesmo. Dito isso, uma nota 5 de 10 está bom demais para esse evento. Mas ele não precisava entregar tanto, porque era um evento extra. Enfim, e me perdoem dizer isso, mas o pior evento que o DBD já teve foi o do Meet Your Maker. Sinceramente, eu tinha me esquecido dele completamente, mas era só um evento promocional. Nesse evento, você tinha alguns barris que funcionavam parecido com os pilares da coroa de aniversário. Um nascia no começo da partida, outro no meio dela e outro no final dela. Ao interagir com os barris, você ia coletar uma substância que se você conseguisse terminar a partida com ela de killer ou escapar com ela de sobrevivente, você ganharia um chaveirinho. Eu gosto desses eventos onde uma coisa dentro do jogo te libera um item, mas eu pessoalmente não sou muito fã de chaveirinhos. Se você quisesse skins, você poderia só utilizar os códigos que eles deram nas suas redes sociais. Mas se você não segue ele nas redes sociais, você não teria os códigos, o que é um fator que faz eu não gostar tanto assim desses códigos. E outra forma de você ganhar skins legais seria comprando o jogo Mitchell Maker, que era o motivo real para a existência desse evento. Sim, esse evento só existia de propaganda para o jogo deles, para o outro jogo deles. Se eu não me engano, o jogo estava uns 200 reais e pessoalmente não era o meu estilo. Então a única coisa que eu fiz foi pegar algumas skins do Twitter e agora eu estou até me questionando se eu usei os códigos ou não. Eu acho que eu nem tenho as skins do Mitchell Maker. Porém, se tem uma coisa que eu lembro, é de ter broxado bastante com esse evento. Nota 4 de 10 sendo bem generoso. Mas Profits tiveram outros eventos lá para 2017 que foram chumbregas. Como é que esses aí são piores, cara? Bem, Xablauzinho, a gente tem que levar a inflação em conta nesse cálculo aí. Os primeiros eventos, eles foram feitos com a Behavior tendo uns 5 funcionários e meio que tudo era novidade para a gente. Talvez um evento desse seria 4 de 10, mas na época eram sólidos 8 de 10 ou até um 10 de 10. Aliás, eu sei, faltou mencionar alguns eventos mais medianos como Moonlight Burrow e suas variantes. E até os Bonitios que tiveram alguns bons e outros meios fuleiros. Mas eu queria focar nos extremos. Quem sabe um dia a gente não fala sobre cada um deles quando eu estiver maluco, que nem o dia que eu fiz um vídeo sobre todos os updates do jogo. E falando em maluco, você sabia que dois brothers com mais de 3 mil vitórias consecutivas juntos perderam seus winstreaks no mesmo dia pelo mesmo motivo? Pois é, é sobre isso que a gente fala no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.